É só pra escar na terra e são salvador É só pra escar na terra e são salvador É só pra escar na terra e são salvador É só pra escar na terra e são salvador É só pra escar na terra e são salvador É só pra escar na terra e são salvador